Olá! Aqui é Ricardo do canal About Brasil. E hoje eu vou falar sobre Pastel de Feira, a comida de rua que é a cara de São Paulo. Bom, o pastel é uma comida muito popular no Brasil e em São Paulo é uma grande atração nas Feiras Livres. As barracas de pastel ficam localizadas estrategicamente nas entradas das feiras. Ou seja, se você não comer pastel quando chegar, certamente comerá quando estiver indo embora. Não tem como resistir. O pastel é feito com massa de farinha de trigo com recheio e frito em óleo vegetal. O que tem dentro do pastel? Quais são os recheios? Os recheios mais populares são carne moída, mussarela, palmito, frango, camarão... Você vai encontrar também alguns recheios bem diferentes, como por exemplo, chocolate, banana com canela, doce de leite e brócolis com queijo. O recheio do meu pastel é portuguesa. O recheio portuguesa tem palmito, ovo, presunto, ervilha e queijo. E para o pastel ficar mais gostoso, você ainda pode acrescentar alguns molhos, como ketchup, mostarda e maionese. Tem também os deliciosos molhos artesanais, como os de pimenta, vinagrete, etc. Eu já comi muito pastel em São Paulo, mas o pastel desta barraca é o meu preferido. O pastel de feira é uma comida tão popular em São Paulo que aqui na capital tem até concurso para escolher quem faz o melhor pastel. Bom pessoal, e este foi mais um vídeo sobre comida brasileira. Você já comeu pastel de feira? Deixe seu comentário. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!